Crianças e adolescentes, eles podem fazer musculação, podem treinar, atrapalha crescimento, maturação, vamos falar cientificamente sobre isso. Então, cientificamente, já clica no gostei, se inscreve no canal, porque cientificamente isso vai ajudar muito. Quem? Eu, principalmente, mas você pode ser solidário hoje. Vamos lá, e aí a sua solidariedade eu devolvo explicando esses conceitos. Galera, eu não falo muito da minha vida pessoal, mas tem uma pessoa na minha família que começou a treinar com 6, 7 anos de idade, e assim, tem muita gente enchendo o saco e tal, e a gente não quer ficar dando aquela carteirada que a gente é professor, porque eu não falo em lugar nenhum, é que hoje o pessoal me reconhece um pouco mais, mas eu não falo em lugar nenhum que eu sou, é para ficar tranquilo, de boa, não dar embate nem nada, até porque eu fujo de discussão. Mas a verdade é que algumas pessoas podem prejudicar os seus filhos, enfim, ou quem quer que seja, porque acreditam em coisas erradas. Bom, pessoal, o que a gente tem que entender? Primeiro de tudo, a criança não é um ser humano em miniatura, certo? Ah, mas você não tem propriedade para falar disso. Eu não gosto de falar das minhas titularidades, então eu vou ter que falar que eu sou pedagogo também. Não é para ficar chato, é para falar que eu também estudei a criança por 4 anos da minha vida. Então, a criança, o adolescente, enfim, ele não pode ser tratado como adulto em miniatura. Isso não é certo, a criança é a criança, o adolescente é o adolescente, o adulto é o adulto. Porém, logicamente, a gente tem algumas coisas que são preparações, mas não tudo na vida. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes é desejo do maior de idade colocar o menor de idade para fazer o que ele gosta, e está errado. Por que o meu irmãozinho, pronto, vamos falar quem é, por que ele foi treinar? Porque ele quis. Ele veio para mim por influência, porque ele olhou e falou, Leandro, eu quero treinar, eu posso treinar com você? Eu falei, claro, mas tem que partir dele, nunca ser emburrado. Por quê? Porque a criança, ela aprende através do lúdico, da brincadeira. Então, se aquilo for uma coisa empurrada, não vai dar certo. Ela vai pegar nojo, talvez, da atividade física, quem sabe criar um problema inconsciente para o resto da vida com a atividade física, com a saúde. Então, você não pode fazer isso. Tem que partir da criança. É legal que a gente estimule a criança, o adolescente, a buscar atividade física. Mas como é que a gente vai estimular isso? Sendo um exemplo. E não martelando, que é bom, e indo tomar Coca-Cola e sair para dar uma volta de carro. Isso aí não vai estimular a criança. A criança, ela é muito mais de observação do que de escutar. Então, você vai dar um bom exemplo. E se partir dela, veja qual é interessante para ela. Eu quero nadar, eu quero... Se ela quiser nadar, esse negócio de musculação, dane-se. Ela vai nadar. Você vai colocar ela para nadar. Vamos assumir que seja musculação. Bom, esse é o primeiro ponto. Então, tem que partir da criança e do adolescente. Se não for assim, não é legal. Não é o melhor cenário. Ah, Leandro, mas quando a gente é adulto, a gente é obrigado a fazer musculação porque o joelho está ferrado. Então, mas lembra o que eu falei? Não é para tratar a criança como um adulto em miniatura. O adulto é outra coisa. A criança é um, o adulto é outro. Então, tem que partir da criança. Isso tem que ficar muito, muito claro. Tão claro quanto a qualidade da Oficial Pharma. Esse foi o pior gancho que eu fiz no vídeo, mas vamos seguir em frente. Vai atrapalhar o crescimento? Não. Por que não vai atrapalhar o crescimento? Porque quando você vai fazer um exercício que não tem impacto, você não tem um fechamento precoce das epífises. Então, quando você tem impacto, sim, isso vai atrapalhar. Só que na musculação a gente não tem impacto. Então, a musculação vai melhorar a parte muscular, articular e óssea. Um efeito eletropiezo que pode ser tema para um outro vídeo. Então, prejudicar o crescimento não vai acontecer. Tudo bem. Leandro, mas quando a gente está treinando, nós temos a liberação de alguns hormônios. Eu já vi você falando aqui no canal sobre GH, testosterona. Sempre que tiver qualquer dúvida, lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Beleza. Mas essa liberação é uma liberação natural, orgânica. Porque o físico está pedindo. Isso não vai interferenciar e criar um processo maturacional mais acentuado ou menos acentuado. Ou vai liberar um hormônio antes da hora. Nada do tipo. Não atrapalha o processo de desenvolvimento da criança. Pelo contrário. Pode melhorar. Porque uma criança que tem uma sensibilidade à insulina ruim, uma criança que está obesa e tem testosterona baixa, isso sim pode atrapalhar. Então, a atividade física vai melhorar, tanto a criança quanto o adolescente. Ok. Quando nós pegamos uma criança e levamos para a academia de musculação, a gente precisa de um cuidado muito maior. Porque se o adulto já faz cagada, você imagina a criança. Pô Leandrão, o primeiro palavrão que eu escuto no canal, acho que foi o primeiro que eu falei mesmo, mas eu vou deixar. Mas é verdade. O adulto já faz erros no treino para ficar mais polido. A criança tem muito mais chance, porque ela tem menos noção. Então, é comum uma criança olhar o adulto e falar, pô eu quero treinar porque ele treina. Até aí está saudável. Mas é também normal a criança olhar o cara levantando cinquenta quilos e falar, eu quero levantar cinquenta quilos. E ela não tem noção. E ela vai se machucar. E ela vai se matar. Ela vai fazer um supino que a barra vai travar na garganta e vai enforcar ela. Pô Leandrão, está me assustando um pouco, eu que sou pai, eu que sou mãe. Sim, mas é para você ter esse bom senso de saber que não é saudável que ela esteja sozinha nesse momento. Na minha opinião, minimamente, até os doze anos, a criança precisa de um personal presencialmente, todo o treino, para acompanhar. Leandro, eu posso fazer isso pelo meu filho e tal? Você tem conhecimento suficiente? Eu não estou discutindo nem aqui o que é legal, eu estou discutindo aqui o que é segurança. Que se você não sabe dar um treino para um adulto, para uma criança você tem menos chance disso. Mas ok, vamos prosseguir. Então, a criança precisa de alguém acompanhando. Leandro, eu me sinto seguro para isso, porque eu vou orientar ela, o movimento correto e tal. Tá, mas você já parou para pensar no seguinte? Que os aparelhos de musculação foram feitos por uma determinada estatura. Do mesmo jeito que o cara de dois metros e dez, como eu já atendi aluno, de dois metros e cinco, o cara tinha dificuldade para fazer pack deck, o cara batia a cabeça lá em cima. Então, uma criança que às vezes tem menos de um metro e meio, é difícil também. Então, eu preciso de uma particularidade para ver se aquelas máquinas são compatíveis com aquilo. Porque tem criança, por exemplo, o meu irmão hoje tem quinze anos, ele tem um metro e noventa e dois de altura. Fiharrou para mim, né? Pareço um anão perto dele. Beleza, só que quando ele era criança, ele não tinha essa altura. Nossa, você viu? Vai anotando aí, porque não é todo dia assim que eu estou brilhante. Então, naquele momento, tinha máquinas que ele não podia usar. E aí, a gente vai para o peso livre. Só que o peso livre envolve uma complexidade maior de movimento e precisa de mais atenção ainda. Então, você vê que muda completamente. Porque eu não posso começar por ele pela máquina, o que seria perfeito para ter um movimento guiado, ter um aprendizado neuromotor, etc., porque a máquina não foi feita para a estatura dele. E para começar no peso livre também é um problema. Só que, qual que é o menor dos problemas? Aí você precisa de conhecimento. Não, o menor dos problemas é realmente a gente fazer no peso livre, só que eu vou precisar de mais atenção. Eu vou ter que ter um fundamento muito maior. Ele vai começar fazendo só com a barra. Às vezes só a barra já é muito pesada. Então, eu vou ter que usar dois halteres sem peso, etc., etc., etc. Eu vou ter que trabalhar isso de uma maneira muito específica. Mas fazendo tudo isso é tranquilo. No caso do adolescente já costuma ser mais de boa. Doze, treze, quatorze anos. Ele tem quinze hoje. Meu, até um metro e noventa e dois de altura. Mas mesmo que ele tivesse um e setenta, um meia cinco, um e sessenta que seja, já está tudo certo para você conseguir treinar em uma aparelhagem. Nessa idade a gente já costuma ter um pouco mais de bom senso do que é criança, muito menos do que quando você é adulto. Lembrando que temos adolescentes de quarenta anos, que tem uma galera que treina de um jeito que parece que é adolescente ainda. Mas no geral o adolescente já consegue entender melhor a comunicação, você consegue trabalhar um pouco mais. Hoje em dia com a internet o cara admira o atleta, ele escuta o atleta falando, ele aplica as coisas. E isso é bacana, então ele entende que está em outro nível. Então, nesses momentos da vida a gente pode treinar, mas de novo, assim como em qualquer parte da vida, precisa ser um treino direcionado. Mas o treinamento de alta intensidade de musculação é totalmente saudável, certo? Isso que a gente tem que entender. Agora, tomar hormônio? Lógico que não, óbvio que não. Nada de esteroide, nada de nada. Leandro, e a alimentação? Criança, adolescente pode fazer dieta? Beleza. Eu vou deixar vocês com esse vídeo aqui, explicando tudo sobre dieta para criança e adolescente. Eu vou deixar vocês com esse vídeo aqui.